Oi gente, tá começando mais um pop team E esse pop team vai ser com os tios da recriação Aqui do hotel Recantar Cachoeira Da Oi Tios Tem outros tios ali também, mas eles tão rindo da cara Desses tios E a gente vai fazer uma pegadinha com a Julia, que é o julgamento A gente vai tipo Fazer muita pressão nela E eu vou defender, aí depois a gente vai tirar essa cadeira E ela vai cair Vou ligar pra minha mãe pra trazer ela Oi mãe, pode vir Tá bom? Tchau Eu não vou aguentar com a cara da Julia Vai chegar só Eu vou entrar aqui Minha mãe, tá vindo aí? Você tá vendo alguém dar risada aqui? Por que que você tá dando risada, então? Não vê nada engraçado Tá vendo alguém rir? Não Ah, então acho bom Você tá aqui hoje sendo julgada pelo que você anda fazendo dentro do hotel Você acha legal? Conheço a Julia Conheço a Julia E ela não faz isso com os fãs dela Pode falar Mas ontem mesmo ela disse Que ela passa assim Que ela passa assim E fingir que tá chorando Qual a graça? Você faz as coisas erradas aqui Hoje Atrapalhou as atividades jogando farinha Me jogou farinha no olho Você achou bonito? Não participou direito Hora da piscina onde você tava Não veio fazer atividade com a gente Ó, é o ó Por favor, pode ser tirar Pode chamar ela Pega o copo de água, por favor Pode sentar Ai, chorou de verdade Eu também tenho que pôr uma brigadeira Mas a parte do guspe é verdade, tá? Calma aí, calma aí Ela começa a ficar nervosa Ai, pronto Fica calma agora Respira Respira Vai estar uma brincadeira Vai, respira Ai Na hora que eu colocou Você achou que eu fiquei Tadinho Não, e eu? Imagina eu falando ainda Detorando Olhando pra mim Tô em estado de choque assim Nossa Eu tô em estado de choque Eu tô com dó de mim Eu entrei e eu fiquei tipo Não, já era, né? Eu pensei que era uma coisa super legal Tipo, você vai ver O lençol Porque é o lençol daqui Nossa, deve ser uma coisa super legal Ai eu chego Todo mundo na câmera Essas coisas Ai eu já comecei a achar estranho Por mais Eu senti que fosse pegadinha Mas eu não aguentei Vai que eles estavam falando sério comigo Eu comecei a rir Tá rindo por quê? Tá rindo por quê? É verdade Esse aqui tava rindo meu lábio Ela perguntou assim Tá vendo alguém rindo? Eu quase apontei Bom, gente Essa foi a brincadeira A Julia caiu aqui na nossa pegadinha Eu espero que vocês tenham gostado Então se você gostou E se você não gostou ao mesmo tempo Você vai se inscrever no meu canal Vai dar o seu like Vai colocar aqui nos comentários Que brincadeira que você quer Desafio, qualquer coisa E com quem Tá bom? Beijo, gente Tchau Tchau